Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Nos últimos dias surgiu um papo aí sobre um possível retorno do Arthur ao time do Grêmio. Eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre algumas coisas que eu tô sabendo sobre essa situação, tá? Tem três informações muito importantes, julgo eu, muito importantes pra gente debater sobre essa questão. Eu quero conversar com vocês sobre isso a partir de agora, depois da vinheta. É claro que vocês sabem como é que a coisa funciona por aqui, né? Eu sou Cristiano Oliveira, pra quem não me conhece, eu sou jornalista, sou gremista. Tô aqui diariamente conversando com vocês, trocando figurinhas sobre as coisas do Grêmio. Tudo que vocês têm que fazer aí do outro lado pra ajudar o canal é mandar o like, é deixar o joinha, é deixar o curtir, o gostei. E claro, se inscrever no canal, quem não tá inscrito ainda, faz isso agora pro nosso conteúdo continuar crescendo. E pro próprio YouTube, né? Conseguir colocar a nossa plataforma aqui, o nosso vídeo, pra outras pessoas também. Eu falei que são três informações, tá? A primeira delas, o Grêmio chegou sim a sondar a situação do Arthur, tá? Sabe quem é o Arthur, né? Porra, campeão da América, um Grêmio, campeão da Copa América pela seleção brasileira. Foi pra Europa, jogou no Barcelona, Juventus, Liverpool, Fiorentina, voltou pra Juventus agora, não vai ser aproveitado, tá? Ele não estourou na Europa, convenhamos, né? Conforme a gente, aliás, como a gente imaginava que ele pudesse estourar. Ele jogou por grandes clubes, mas ele não teve a sequência que nós imaginávamos que ele pudesse ter. Esse é um ponto, tá? A primeira informação, portanto, é a seguinte, o Grêmio sondou, sim, a situação do Arthur. E se assustou muito com o salário. Essa é a primeira informação. A terceira, que eu vou trazer daqui a pouco, é uma que talvez tenha causado confusão em algumas pessoas, tá? Mas a segunda, pra seguir a cronologia dos fatos, é a seguinte. A primeira, o Grêmio buscou informação por ele. A segunda, mesmo que o Arthur volte ao Grêmio um dia, isso não vai acontecer agora. Por um motivo simples, legal. A janela está fechada. E aí algumas pessoas perguntam, pô, mas como é que o Navas pode vir agora, então, e o Arthur não? Então, o Navas é outro papo, tá? Aliás, eu aposto as minhas fichas que o Navas não vem. Mas é outro papo, não é assunto pra agora. É que o Navas está sem clube, tá? E aí, estando sem clube, não configura uma transferência internacional. O Arthur tem o passe dele vinculado a Juventus. Então, consideraria uma transferência da Itália pro Brasil e não pode agora, porque a janela está fechada. Então, se o Arthur voltar pro Grêmio, isso não vai acontecer agora. E essa é a segunda informação. Eu falei que eram três. A terceira, talvez a mais importante, é que causou alguma confusão em algumas pessoas, tá? O que o Renato disse em uma das tantas reuniões que ele faz com o departamento de futebol do Grêmio? Ou conversas informais, enfim. Reunião parece uma coisa assim, todo mundo sentado numa sala, portas fechadas, terno gravado. Aquela coisa formal? Não. Em papos informais mesmo. O Renato pediu um volante de construção. E o nome do Arthur foi citado. Mas não foi dito pelo Renato nessa conversa, e essa é uma informação de bastidor que foi trazida nos últimos dias. Não foi dito pelo Renato pessoal, eu quero o Arthur. Isso não foi dito. O que foi dito pelo Renato é, eu quero um volante de construção. Eu sinto falta desse jogador. Alguém como o Arthur. Alguém como o Maicon. Isso foi dito pelo Renato. Aí, gente, tem até uma espécie de subinformação, se é que o termo existe, que eu acho até boa. É sinal de que o Renato tá largando de mão o PP, né? Porque vocês lembram, quando o PP chegou no Grêmio, o próprio Renato chegou a dizer que tentava transformar o PP num novo Maicon. Até se compreende a característica. Um pouquinho assim, mas, cara, a diferença de qualidade é muito grande. Então, quando o nome do Arthur foi citado, foi citado não no sentido de eu quero o Arthur. Foi citado no sentido de eu quero alguém com a característica do Arthur. Com a característica do Maicon. E aí se noticiou, pô, o Renato já começa a pensar em 2025, daqui a pouco até dando um indício de que vai ficar. A permanência ou não do Renato é papo pra outra hora, pra outro assunto. Tratamos, inclusive, sobre ela em outros vídeos aqui no canal. Esse aqui é sobre o Arthur. Sinceramente, gente, o Arthur é um jogador que me serve e me serve muito. Desde que o Arthur deu uma acalmada no seu extra campo, né? Eu acho que tá muito claro pra todo mundo. Eu sou um fãzaço do Arthur. Acho que o Arthur foi importantíssimo naquela Libertadores do Grêmio. Foi o melhor jogador na final contra o Lanús. Mas aquilo foi 2017. Depois daquilo, ele teve um bom momento no Barcelona. Foi campeão da Copa América com a Seleção Brasileira como titular em 2019. Aquele time que não tinha o Neymar machucado. O melhor jogador daquela competição foi o Cebolinha. E também o Daniel Alves. Olha só quanto tempo faz, né? Só que depois daquilo, cara, ele começou a perambular. Ele foi pra Juventus. Ele não deu tão certo. Foi pro Liverpool numa negociação que ninguém entendeu. Voltou pra Juventus, que o emprestou pra Fiorentina. Até fez uma temporada ok na Fiorentina. Chegaram na final da Conference League. Perderam pro Olympiacos da Grécia. E volta pra Juventus, onde não será utilizado. Então, assim, ele passou só por grandes clubes, sabe? Mas ele não conseguiu ter sequência. Ele não jogou. Ele não foi ídolo de nenhum desses clubes. Ele não teve sequer um grande nível de atuação em nenhum desses clubes. Muito em função do extracampo do Arthur. Que é um extracampo com alguns exageros. Usa um extracampo, né? Que foge um pouquinho daquele nível que a gente imaginava quando o Arthur começou como projeto de craque jogando aqui no Grêmio. Acho que uma volta às suas raízes, embora ele não seja gaúcho, mas uma volta ao Grêmio faria muito bem ao Grêmio e também ao Arthur. Mas, gente, é muito caro. Nós falamos de um jogador que ganha na faixa de 4, 4 milhões e meio de reais por mês. E isso, cara, é um valor impagável no futebol brasileiro. Mesmo que ele aceitasse reduzir em 50% o salário dele, ainda assim ele seria um dos maiores salários, talvez o maior, do futebol brasileiro. Então, é um cara que tá numa outra prateleira. Se ele voltar pro Grêmio, que seria só o ano que vem, não seria agora, teria com certeza que sendo uma redução, olha, violenta do seu salário, tá? Esse é o que, ou isso é o que nós temos em relação ao Arthur. Eu achei importante trazer esse vídeo, porque se fala muito nos últimos dias aí da volta do Arthur ao Grêmio. Calma, se um dia ela acontecer, é lá pra frente. Não é agora. E o que tem sobre o Arthur tratado dentro do Grêmio, é isso que eu trouxe pra vocês nesse vídeo, tá? Deixem o like, pessoal. Compartilhem esse vídeo nos grupos de vocês, com certeza nos grupos de WhatsApp de vocês. alguém falou sobre o Arthur no Grêmio aí nos últimos dias, compartilhem esse vídeo até pra esclarecer o que tem de real nessa situação, tá bem? Deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal.